Sou muito novo para dizer Que eu sou biba, mas pode crer Sou pequeno pra sair do armário Mas eu nunca deixei de olhar pro mar Essas meninas com quem estou Mal elas sabem, prefiro em dor Não adianta provocar desse jeito Pepino é melhor do que peito Baby, eu sou biba, mas pode crer Baby, eu sou biba, mas pode crer Muito novo para dizer Baby, eu sou biba, mas pode crer Baby, eu sou biba, mas pode crer Mas eu sou biba, mas pode crer Sou biba, mas pode crer Mas simpatia o tanto faz entrar com tudo Se tiver junto, tanto faz pra tu Não pra mim é doer Quero wipe Essas meninas Ficam comigo Pra passar essa imagem Imagino Me bracham, bracham, bracham Mas nem quem dá tesão Como renação Baby, eu sou biba, mas pode crer 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 Sem nenhum perigo Me faz passar mal Otáptico, cadê você na MTV? Na escola, no playground A tarde do avô, não tentava monitora Ele é tão baby Mas já me deixa crazy Bibim é tão amazing Assume, baby Baby, eu sou biba, mas pode crer 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 Ui!